Na aula de hoje a gente vai falar sobre concorrência perfeita ou mercados competitivos. A gente vai tentar entender o que é isso e como que é a dinâmica desse mercado em que a competição é perfeita, como as empresas se comportam nesse tipo de ambiente. Então nossa referência novamente, o livro do Mankil, Introdução à Economia, estou usando a sexta edição, mas qualquer outra edição do livro é bem-vinda ou qualquer outro bom livro de economia não tem problema. Então qual que é o nosso plano de voo para hoje? Primeiro, o que a gente vai ter que entender? O que é um mercado perfeitamente competitivo? Quais características desse mercado? O que é receita marginal? E como esse tipo de receita está relacionada à receita total e à receita média? Tranquilinho esse conceito. Como uma empresa e um mercado competitivo determina a quantidade que maximiza seus lucros? Quando uma empresa e um mercado competitivo poderá fechar no curto ou paralisar, parar um pouco sua atividade no curto e no longo prazo? E aqui, quando que ela vai sair desse mercado no longo prazo? E o que é curva de oferta de mercado semelhante no curto prazo e no longo prazo também? Então vamos tentar entender a dinâmica das ofertas nesse tipo de situação, tanto no curto como no longo prazo. Então para começar, quais as características e os resultados de um mercado perfeitamente competitivo, de uma concorrência perfeita? Então um ponto importante desse tipo de mercado é que nesse mercado, nesse tipo de ambiente, existem muitos compradores e vendedores nesse mercado. De mais centenas, milhares, milhões de compradores e vendedores. Qual o ponto aqui? Como tem muito comprador e muito vendedor nesse mercado, o poder de barganha das partes é quase inexistente. Ninguém consegue influenciar preço aí. Tem muita gente participando nesse mercado, tanto comprador como vendedor. Qual que é a outra característica importante desse mercado? É que os bens e serviços oferecidos pelos vendedores, pelos produtores, eles são basicamente os mesmos. Eles são homogêneos. Não tem diferenciação entre as ofertas, entre o produto ou serviço oferecido aí pelos produtores, pelos vendedores. Outro ponto é que não tem barreira de entrada e não tem barreira de saída. Ou seja, não custa nada para alguém entrar nesse mercado, nem para alguém sair desse mercado. Se alguém quiser entrar, entra. Não tem grandes custos envolvidos nisso. Se alguém quiser sair, sai. Também não tem grandes custos para você sair desse mercado. Não vai ter grandes desembolsos nesse sentido. E outro ponto importante é que não há custos de transação. Ou seja, não tem problema de deslocamento, não tem problema de tributos, não tem nada que vai distorcer o mercado. Não tem custos de transação aí numa concorrência, num mercado perfeitamente competitivo. Agora, quais são as consequências desse tipo de mercado, hein? O que deve acontecer nesse tipo de mercado, nesse ambiente competitivo? O que você acha? O mercado que tem essas características. Muitos compradores e muitos vendedores. Produtos sem diferenciação. Produtos e serviços homogêneos. Basicamente os mesmos. As empresas podem entrar e sair a qualquer momento sem custo desse mercado. Não tem custo de transação. Que consequência que você acha que vai acontecer nesse mercado? Acho que ele... Tipo assim, eu tenho essa ideia de que talvez os vendedores não vão ter muito lucro. Se os produtos não são diferentes. Enfim, não tem muita concorrência. Verdade. Na verdade, tem bastante concorrência. Mas é verdade. O lucro econômico vai ser zero. Vai ser zero. Porque o poder de barganha do pessoal é zero. É nulo, basicamente. Então vamos lá falar das consequências, dos resultados de um mercado perfeitamente competitivo. Primeiro, como a gente comentou, não tem poder de barganha. As ações de qualquer comprador e qualquer vendedor nesse mercado têm um impacto desprezível. Certo? Ele é um em milhões, em bilhões de pessoas nesse mercado. Zero poder de barganha. Zero impacto nesse mercado. E outro ponto, pelo fato dos produtos não serem diferenciados. Por não ter barreira de entrada nem saída e por ter muita gente competindo nesse mercado, o que vai acontecer? Tanto o comprador como o vendedor, eles são tomadores de preço. Vai ter um preço de equilíbrio nesse mercado e eles simplesmente vão ter que aceitar esse preço de equilíbrio. Tá certo? Não tem muito o que fazer a respeito de preço. Eles vão tomar o preço de equilíbrio de mercado como dado. Por quê? O que vai acontecer com um vendedor que resolver abaixar um pouquinho o preço dele em um mercado com essa natureza, com essa característica? Todo mundo vai comprar dele, no caso. Todo mundo compraria dele, certo? Só que não tem gente boba no mundo, né? Se o concorrente dele viu que ele baixou o preço, o que vai acontecer? Ele pegou todo o mercado para ele porque o produto não tem diferenciação nenhuma. Os vendedores também vão abaixar o preço do produto deles. Exato. Exatamente. Todo mundo vai praticar o mesmo preço. Vai ser um preço de mercado competitivo. Agora, se esse preço gerar lucro, se remunerar o capital investido. Caso contrário, não. E quem quiser aumentar o preço vai perder mercado. Então, não tem jeito. Aqui no mercado perfeitamente competitivo vai ter um preço de equilíbrio ou de cruz, oferta e demanda e todo mundo é tomador de preço. Ninguém consegue influenciar preço. Exemplos. Você consegue ver algum exemplo ou alguma coisa que se aproxima de competição perfeita, de concorrência perfeita, de um mercado perfeitamente competitivo? É difícil. Um conceito de concorrência perfeita, mercado perfeitamente competitivo, na verdade, ele é um pouco teórico. Ele não vai existir na prática. Não tem nada que na prática tenha exatamente essas características. Tem coisas que se aproximam disso. Por exemplo, produtos agrícolas. Vai comprar produtos agrícolas se tiver muitos compradores e muitos vendedores? Ok. De fato, produtos agrícolas tendem a ser homogêneos, sem diferenciação. O problema é que tem custo para entrar e sair nesse mercado. Tem um capital de giro embutido muito forte, além do maquinário. E tem custo de transação. Mas produtos agrícolas, forçando um pouco a barra, ele pode se aproximar um pouco quando a gente tem essas condições de um mercado próximo, de uma concorrência perfeita. Não seria isso, novamente, não existe isso na prática. Mas se aproximaria. Feira de rua. Feira de rua se aproximaria mais de um mercado de concorrência perfeita. Por quê? Porque você tem a banquinha de laranja aqui do seu Manuel. Aí do lado dele vai ter a banquinha de laranja do seu Joaquim. Aqui vai ter a banca de laranja da Dona Maria. O que acontece na feira de rua se eu tenho a banquinha de laranja do seu Manuel, do seu Joaquim e da Dona Maria? Vai ter um monte de gente aqui passando, então você tem bastante vendedores e bastante compradores de laranja. O que vai acontecer? Tem diferenciação nas laranjas? Não. Não tem diferenciação na laranja. Então aqui, feira de rua, se eu tenho essa situação, eu vou aproximar isso daí de uma concorrência perfeita. Não vai ter grandes diferenças de preço aqui entre as laranjas dos três. Não tem diferenciação. Tem muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender. É o preço de equilíbrio de mercado, tá certo? Não tem muita questão. Então, moeda, câmbio, também é algo que se aproxima de uma concorrência perfeita. Compras online, também, né? Você vai querer comprar micro-ondas num site ou no outro site? É o mesmo micro-ondas. A competição vai se aproximar de uma competição perfeita, certo? Se o preço aqui tá muito caro, ninguém vai comprar aqui. E se os dois entregarem, óbvio, né? Assumindo que não tem diferenciação de serviço. Vai comprar onde tá mais barato. E só vai vender pra você se a empresa tiver lucro vendendo pra você. Então aqui, o preço novamente vai se aproximar do equilíbrio aí, tudo bem? Mas, novamente, é um construto teórico. Na vida real é difícil achar alguma coisa pra não falar que não acha, mas é muito difícil achar alguma coisa que é exatamente uma competição perfeita, um mercado perfeito. Então, ó, parte fácil aí da aula. Uma receita de uma empresa, em qualquer mercado, na verdade. Receita, sempre. Preço, vez quantidade. Preço de venda, vez quantidade vendida. Igual ao faturamento, a receita de qualquer empresa, seja num mercado competitivo, num monopólio, seja num origopólio. Qualquer coisa, a receita sempre vai ser receita. Preço, vez quantidade. Não tem muito o que dizer a respeito disso. Receita sempre proporcionar a quantidade vendida. Quanto mais você vende, mantendo o preço constante. Lembra que no mercado competitivo, você não tem muita influência no preço. Você vai aceitar o preço que tá lá no mercado. Aí você vai ver se o seu custo te permite entrar nesse mercado. Ou não, certo? Então, mantendo o preço constante, a receita aqui vai ser proporcional, diretamente proporcional à quantidade vendida. Receita média ou receita unitária, o que que é? É basicamente a receita total dividido pela quantidade vendida. Então, é quanto que, em média, você tá faturando por unidade. Tudo bem? Então, a gente viu que receita é preço vezes quantidade. Então, a receita média, se eu dividir isso aqui pela quantidade, esse morre com esse, a receita média vai ser igual ao preço. Novamente, receita média ou receita unitária diz quanto de faturamento, em média, uma empresa recebe por uma unidade típica vendida. E um conceito importante aqui é o de receita marginal. Lembrando que a palavra marginal em economia diz respeito ao um incremento adicional. A palavra vem de margem, vem de beirada, vem de limite. Então, sempre quando a gente ouve o termo marginal em economia, a gente tá falando de uma unidade adicional. É a próxima unidade. Então, receita marginal é quanto vai aumentar a receita, quanto vai aumentar o faturamento, se eu vender uma unidade adicional. Tá certo? Então, tranquilinho esse conceito. Então, uma empresa em um mercado competitivo, ela pode continuar produzindo mais, vendendo mais, ela não tem muito impacto no preço. Então, aqui, o que vai acontecer? Como o preço é dado, como o preço é tomado no mercado, aqui vai ser a mesma coisa. A receita marginal vai ser igual ao preço. Receita marginal é quanto que varia a receita total em função de variações na quantidade vendida. Mantendo o preço constante, que o preço é dado pelo mercado, então, isso daqui vai ser igual ao preço vezes delta quantidade dividido pela variação de quantidade. Um anula com outro. Então, receita marginal no mercado competitivo vai ser também igual a preço. Então, vamos lá. Aqui uma tabelinha pra gente entender esses conceitos. São facinhos, vou passar bem rápido por isso. Aqui a gente tem pra entender, né? O conceito de receita total, receita média, marginal de uma empresa em um mercado competitivo. Então, aqui a gente tem quantidade vendida, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito unidades vendidas. O preço tomado a mercado, preço igual a seis. Receita total, quantidade vezes preço, sem grandes problemas. Tá a boadinha dos seis aqui, ó. Seis, doze, dezoito, 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 dezoito. Então, multiplicando o preço sobre essa quantidade, a gente chega em receita total. Receita média, quanto você está faturando em média por unidade vendida? 6 dividido por 1? 6. 6 dividido por 2? 6. 18 por 3? 6. 24 por 4? 6. 30 dividido por 5? 6. 36 dividido por 6? 6. 42 dividido por 7? 6. 41 dividido por 8? 6. Então, note que a receita média em um mercado competitivo é igual a preço, tá? E qual que é a receita marginal? Quanto que está oscilando minha receita para cada unidade vendida? 6 também. Receita marginal vai ser igual a preço. Para cada unidade adicional que eu estou vendendo aqui, ó, aqui eu estou caminhando de uma unidade em uma unidade, então fica facinho de ver a receita marginal, a minha receita vai aumentando 6 unidades monetárias. Então, aqui minha receita marginal também sempre vai ser igual a 6, sempre vai ser igual a preço, tá? Só para mostrar para você esse conceito. Então, vamos entender como que funciona, como que vai ser a maximização do lucro. E aqui em economia, lucro, a gente está falando do lucro econômico, hein? Então, lembra que o lucro econômico é igual ao lucro contábil menos o custo de oportunidade. Então, sempre quando a gente falar lucro em economia, a gente está se referindo ao lucro econômico, não ao lucro contábil que está na DRI ou que está no PNL. A gente está falando do lucro econômico, considerando os custos de oportunidade, tá? Então, o objetivo de qualquer empresa é maximizar a riqueza, é maximizar o lucro econômico. Esse é o objetivo de qualquer empresa que visa, que tem fins lucrativos, né? Que visa lucro. Então, é importante entender nesse mercado competitivo como que a gente maximiza esse cargo. Então, qual que é o conceito? Uma vez que o preço no mercado competitivo, ele é tomado ao mercado, a empresa não consegue ter impacto, ter influência no preço, então ela tem influência na sua quantidade. Ela vai buscar produzir aquela quantidade que vai maximizar a diferença entre a receita e os custos totais. Então, uma empresa, ela vai tentar adotar uma quantidade que vai maximizar receita e custos totais, incluindo o custo de oportunidade. Preço, ela não tem muito poder em relação ao preço. Ela toma o preço a mercado. E a gente vai ver que num mercado competitivo, em competição perfeita, para maximizar o lucro econômico, vai ser no pontinho, já vamos ver isso, aonde a receita marginal é igual ao custo marginal. E a gente viu que receita marginal em um mercado competitivo é igual a preço. Então, o ponto que vai maximizar o lucro econômico em uma empresa no mercado competitivo é justamente o ponto em que o seu preço iguala o custo de você produzir uma unidade adicional. Vamos dar uma olhada se é isso mesmo? Vamos dar uma olhada se é isso mesmo. Vamos ver essa tabelinha aqui, a tabelinha que a gente já estava vendo. Então, aqui a gente tem nossa receita total, aqui a gente tem nossa receita média e aqui a gente tem a nossa receita marginal, que é justamente igual ao nosso preço. Num mercado perfeitamente competitivo, acabamos de ver que a receita marginal de uma companhia é igual ao seu preço. E aqui eu coloquei a curva de custo total da companhia. Então, para uma unidade ela tem 5 de custo, para 2 ela tem 8, para 3 unidades vendidas ou produzidas ela tem 12, para 4, 17, para 5, 23, para 6, 30, para 7, 38 e para 8 unidades tem 47 de custo total. O que eu vou calcular aqui? O custo marginal, quanto que está aumentando o meu custo para cada unidade adicional que a empresa vende, que a empresa produz. Então, aqui o custo para uma unidade adicional produzida, aqui está fácil de ver, é 1 para 1, aumentou 3. Aqui aumentou 4, aqui vai aumentar de 12 para 17, vai aumentar 5. De 17 para 23 aumentou 6, de 23 para 30 aumentou 7. De 30 para 38 aumentou 8 e para 38 com 47 aumentou 9. Por que o custo marginal está aumentando? Que motivos poderiam justificar esse aumento no custo marginal, ou seja, para cada unidade adicional que eu estou produzindo, que eu estou vendendo, eu estou gastando mais por unidade? Acho que seria para o custo de produção, não é, que aumenta? Por que o custo de produção está aumentando para cada unidade adicional que eu estou produzindo? Talvez o limite da própria empresa? Exato, com base no que a gente viu na aula passada, o custo marginal aqui está subindo, porque o nosso custo variável por unidade está subindo, refletindo a propriedade da produção marginal decrescente. A gente está sendo menos eficiente aí na nossa operação. Então, aqui o que eu fiz? Eu medi o lucro total da companhia. O que é o lucro de uma empresa? Fácil, lucro de uma empresa é igual receita total menos custo total. 6 menos 5, 1 de lucro, 12 menos 8, 4 de lucro, 18 menos 12, 6 de lucro, 24 menos 17, 7 de lucro, 30 menos 23, 7 de lucro, 36 menos 30, 6 de lucro, 42 menos 38, 4 de lucro, 48 menos 44, 1 de lucro. O que está acontecendo com o lucro total da companhia aqui? Ele cresce até um ponto e depois ele começa a ter caído. É isso aí, ele cresce até um determinado ponto e depois ele começa a cair. Então, tem alguma quantidade produzida, vendida em um mercado competitivo que eu vou atingir um ponto de máximo, certo? Então, o lucro começa, ele vai crescendo, o lucro total, depois ele cai. Tem um ponto de máximo aqui e esse ponto de máximo, no lucro máximo, uma vez que você não tem muita influência no preço ou nenhuma influência no preço, ele vai ser dado pela quantidade produzida, qual que é o ponto de máximo aqui? É 7, ó. 7 é o lucro máximo nesse cenário. O ponto de máximo vai ser a situação na qual o preço ou a receita marginal é igual ao custo marginal, tá? Sempre assim, sempre assim. Em um mercado competitivo, o ponto de lucro máximo vai ser sempre o ponto no qual o preço ou a receita marginal é igual ao custo marginal, tá? Vamos entender por quê. Sempre, como um bom economista, a gente tem que pensar na margem, pensar sempre no sentido quanto que uma unidade adicional vai impactar meu resultado, sempre, certo? Então, se a quantidade vendida aumenta em uma unidade, o que acontece? Se eu vendo mais uma unidade, o que vai acontecer no meu negócio? A receita total, ela vai subir na proporção do preço, que é igual à receita marginal. Então, isso que vai acontecer com a receita. E o custo total, ele vai subir na proporção do custo marginal. Então, o conceito importante aqui para os economistas e para a gente também em finanças e negócios, é o conceito de lucro marginal. Quanto que eu tenho de resultado? Quanto que eu tenho de lucro adicional para cada unidade adicional vendida? É basicamente a diferença entre receita marginal e custo marginal. No curtíssimo prazo, no curto prazo, isso daqui em contabilidade, somente no curto prazo, isso daqui vai se aproximar muitão do que a gente contador chama de margem de contribuição unitária. Isso apenas no curto prazo, no curtíssimo prazo. Então, o lucro marginal, o resultado marginal de uma empresa, vai indicar quanto que o lucro total vai se alterar para cada unidade adicional vendida. Seria, no curto prazo, algo muito similar à margem de contribuição unitária, a margem de contribuição por unidade. Agora, vamos lá. Se a receita marginal é maior do que o custo marginal, o que você faz se você é dono de uma empresa? Se você produzir mais, você vai ter mais receita adicional do que custo adicional. O que você faz se você é dona dessa empresa na qual a receita marginal é maior do que o custo marginal? Ou seja, seu lucro marginal por produzir uma unidade adicional é positivo. Você produz mais? Pô, produz mais, né? Você vai aumentar seu resultado. Show de bola, fechou. Então, quando a receita marginal é maior do que seu custo marginal, você produz mais no mercado competitivo. Seu lucro vai aumentar. É isso que eu quero, certo? E quando a receita marginal é inferior ao custo marginal, o que você faz? Ou seja, seu lucro marginal é negativo. Se você produzir uma unidade adicional, você vai reduzir seu lucro. O que você faz nesse contexto? Você mantém a quantidade que você produz. Você mantém a quantidade que você produz. Ou você reduz ela. Vai que reduzindo, aumenta o lucro se você não está no ponto de máximo, né? Se você não está no ponto de máximo, por exemplo, aqui tem um ponto de máximo. Se você está aqui, nesse ponto aqui, aqui a gente tem o máximo, o biquinho da curva. Se você está nesse ponto aqui, se você reduzir a quantidade, você vai aumentar seu lucro. Então, aqui a gente tem lucro, aqui a gente tem a quantidade, tá? Então, talvez valha até a pena você reduzir a quantidade produzida. Lembrando que em mercados competitivos, em competição perfeita, você não pode mexer no preço, né? Você toma preço do mercado. É o mercado que vai dar seu preço. Não é você. É a própria competição que vai dar seu preço. Então, olha só. Vamos entender a maximização de lucro graficamente em um mercado perfeitamente competitivo. Então, preço não tem jeito. O preço é dado. Está aqui o preço. O preço no mercado competitivo, ele vai ser igual à receita média, ele vai ser igual à receita marginal. Acabamos de ver isso. Sem mistério até aqui. E aqui, eu vou fazer uma curva, uma curva qualquer, de custo marginal. Qual que vai ser o equilíbrio, hein? Aqui o equilíbrio, ó. Nesse ponto aqui, aonde o preço, aonde a receita marginal cruza com o custo marginal, fechou. É o seu ponto, quantidade que você poderia produzir aqui. Então, esse gráfico está feito da forma que a quantidade esteja no eixo horizontal e custos e receitas no eixo vertical. Aqui é a quantidade que vai maximizar o seu lucro, tá? O que vai acontecer se eu produzo essa quantidade aqui, hein? Esse pontinho aqui, Q1. O que vai acontecer? Nesse ponto, a receita marginal é superior ao custo marginal. O que você faria nesse ponto? Ou seja, nesse ponto, o lucro marginal, ele é positivo. O que você faria? Você aumenta as unidades produzidas. Óbvio, né? Não é boba. Não é bobo, você aumenta a quantidade produzida. Você não vai produzir isso. Você vai ganhar mais dinheiro se você subir a quantidade produzida. Seu lucro vai aumentar. Você vai ficar mais rica. Legal. Vou aumentar a produção. E o que acontece do outro lado da curva, hein? Aqui em Q2. Então, note que nesse pontinho aqui, o seu custo marginal é maior que o seu preço. É maior que a receita marginal no mercado competitivo. Então, o que acontece aqui? Seu lucro marginal é negativo. Então, para cada unidade que você vai vender adicional, se você pudesse vender adicional, você reduziria o lucro total da sua empresa. O que você faria? Produziria menos. Até você achar um ponto de equilíbrio. E vai dar justamente aqui na quantidade máxima que você vai ter que produzir, a quantidade que vai maximizar seu lucro, aonde o preço é igual ao custo marginal. Aonde a receita marginal se encontra com o custo marginal. Esse daqui vai ser o ponto que uma empresa vai maximizar o lucro dela em um mercado competitivo. Essa é a quantidade que ela tem que produzir, que ela tem que vender, para maximizar o lucro dela nesse contexto. Caso contrário, ela não vai estar trabalhando no melhor da escala dela. Tudo bem? Mesma coisa. Quantidade no eixo horizontal aqui e custos e receitas no nosso eixo vertical. Aqui a gente tem a curva de custo marginal, custo total médio e custo variável médio, custo variável unitário. Aqui eu tenho uma condição, um cenário de um determinado nível de preço, certo? Então, o ponto que vai maximizar o lucro, a quantidade que vai maximizar o lucro, é aquela na qual o preço cruza com o custo marginal, certo? E aqui eu vou ter outro ponto. Vamos supor que o preço de mercado subiu para P2 aqui, tá? Teve um aumento de preço. O que você vai fazer? Uma vez que teve um aumento de preço, bacana, vai me dar fôlego para conseguir produzir mais e ter mais lucro. Então, a gente vai ter um outro pontinho aqui na qual esse novo preço vai cruzar com o nosso custo marginal, que é onde que eu vou produzir. Vai também aumentar a quantidade de produzida e a quantidade de vendida. Qual que é a conclusão que a gente tira? O que a gente tira de conclusão a respeito disso é que a oferta de uma empresa num mercado competitivo, numa competição perfeita, ela é determinada pela sua curva de custo marginal. O equilíbrio aí é sempre quando a gente cruza oferta e demanda, né? Então, aqui, quanto que você vai produzir num equilíbrio, quanto você vai ter o incentivo de produzir e vender, vai ser justamente o ponto em que o preço cruza com o seu custo marginal. Então, o que vai determinar quanto que você vai produzir, vender, ofertar de produto é justamente a curva de custo marginal, uma vez que o preço é dado, tá? Então, novamente, se o preço aumenta, você produz mais, sempre de acordo com a sua curva de custo marginal. Então, é a curva de custo marginal que determina a quantidade a ser oferecida para uma empresa, para qualquer preço. Sempre vai ser quando o preço cruzar essa curva. Então, a oferta de uma empresa no mercado competitivo é superdependente do custo marginal. Qual que é o custo adicional dela produzir, qual que é a relação, né? Qual que é o custo adicional dela produzir uma unidade adicional de produto, tá certo? Então, resumindo, a curva de custo marginal é a oferta das empresas nesse tipo de mercado. Agora, vamos começar a analisar decisões estratégicas aqui para a companhia em um mercado competitivo, em um mercado que tem competição perfeita e também para outros mercados, tá? Uma paralisação, uma desativação temporária, quando a gente fala paralisar o serviço, paralisar a produção, a gente está falando de uma decisão de curto prazo. É parar momentaneamente o que você está fazendo. É parar de produzir o bem e serviço por um curto espaço de tempo. Por conta de situações de mercado. Falar, eu vou paralisar a minha produção disso por tal, tal, tal motivo. Pode ser que eu volte no futuro, pode ser que eu não volte. Então, paralisação e desativação, a gente está falando de uma decisão de parar mesmo a produção por um período específico de tempo, por conta de mercado. Já quando a gente fala de saída, saída de um mercado, refere-se a deixar o mercado, é sair para sempre. É uma decisão de longo prazo. Tudo bem esses conceitos? Dito isso, quando uma empresa paralisaria a sua operação, hein? No curto prazo. Quando ela deixaria de produzir algum produto? Ah, quando os custos para produzir seriam maiores do que o retorno, assim, que estaria dando desse produto. É isso aí. O que eu estou perdendo por parar a minha produção? Concorda que é a receita? Sim. Eu estou abrindo mão da receita, certo? E o que eu estou economizando por parar a minha produção? Pergunta do milhão. Custos. Que custos? De produção. Todos custos de produção? Eu estou economizando? Não. Só daquele determinado produto. Qual que é o nome bonito em contabilês, em economiquês, para os custos que estão associados a um determinado produto? São diretos e eles acompanham a sua produção, seu volume produzido. Matéria-prima? Matéria-prima é um tipo de custo. Como que você classificaria a classificação do custo de matéria-prima? Ou seja, quanto mais você produz, mais matéria-prima você gasta. Então, tem uma relação direta com o volume produzido, com o seu nível de atividade. Sim, é o custo direto. Custo direto, mas tem custo direto que acompanha a sua produção, por exemplo, matéria-prima, e tem custos diretos que podem não acompanhar a sua produção. Por exemplo, um funcionário, ele pode ser direcionado para um produto específico, ou seja, é um custo direto daquele produto-serviço, mas o salário dele não vai depender da quantidade que você produziu. Como que a gente dá o nome para o que de fato você vai economizar? Qual que vai ser o benefício de você paralisar, desativar uma operação no curto prazo? É tudo aquilo que acompanha, que tem relação direta com o volume produzido, com a quantidade produzida. Como que a gente dá o nome para essa categoria de gastos, para essa categoria de custos, que acompanha a sua produção? O que acontece quando você produz mais com uma determinada classe de custos? Tem uma classe de custos que, se você aumentou sua produção, tem uma relação direta entre um e outro, também vai subir esse tipo de gasto. Já tem outro tipo de gasto que não. Tem um tipo de gasto que você pode produzir mais, pode produzir menos, que ele fica igual. Como que a gente dá o nome para o tipo de gasto que não se mexe? Os custos indiretos, não é? Tem custos indiretos que se mexem. Por exemplo, um custo indireto que se mexe. Pode ser matéria-prima. Matéria-prima pode ser um custo indireto. Vamos supor, tem uma empresa aqui, que eu produzo blusinha, imagina que isso é uma blusinha, e calça, certo? O que eu vou fazer? Eu vou comprar um fio para produzir blusinha, vou comprar um novelo de lã aqui, vou comprar um fio para produzir blusinha e para produzir calça. É o mesmo fio que eu vou usar para fazer os dois, vamos supor. Esse daqui é um custo indireto, porque se eu quiser ver o custo da matéria-prima para produzir blusinha e calça, eu vou ter que arrumar um jeito de ratear o meu gasto de fio, concorda? Sim. Ele não consegue ser associado diretamente a um produto. Só que aqui, esse gasto aqui, mesmo sendo indireto, ele acompanha o meu nível de atividade. Quanto mais quantidade eu fizer de blusinha e calça, mais eu vou consumir de fio. Então, de fato, ele é um custo... Nesse caso, tá? Nesse caso, eu tenho um custo indireto e um custo que acompanha a minha produção, certo? Agora, salário, por exemplo, aluguel, é um gasto que não depende da produção. Como que a gente chama o gasto que não depende? Ele fica estável, que não depende do seu volume de atividade. Como que a gente dá o nome para esse tipo de gasto? Ah, na matéria de custos, o professor falava que esses gastos eram despesas, assim, parece que ele classificava. Perfeito. Gastos e despesas, custos e despesas, é que não variam. Como que a gente dá o nome? De acordo com o seu volume... Custos fixos. Fixos. Ah, tá. Entendeu. E o que não é fixo? É variável. Variável. Então, o que a gente está economizando por paralisar a maior produção? São os gastos fixos ou gastos variáveis? Se eu parar de produzir, eu vou deixar de pagar aluguel? Não, é verdade, é o custo variável. É o custo variável. Então, o benefício para eu parar a minha produção são os gastos variáveis. Então, como que eu tomo a decisão de parar a minha produção ou não parar a minha produção? Não estou falando de sair do mercado, estou falando de parar a minha produção momentaneamente. Quando os custos variáveis forem maiores que as receitas. Custos, perfeito. Então, quando o custo variável for maior que a sua receita... Aqui, custos no sentido geral, tá? Os gastos também. Mas aqui, no sentido geral de gastos. Quando os gastos variáveis forem maiores que as suas receitas, você para de produzir aquilo. Parou, tá? Não faz sentido você produzir aquilo. Tudo bem? Economicamente falando, tá? Custo fixo, não. Custo fixo, se você parar de produzir, você vai continuar pagando aluguel. Vai ter que continuar pagando salário. Já era. O que você economiza, como você bem disse, é o custo variável. Então, sempre uma companhia vai suspender suas atividades ou deveria fazê-lo quando as receitas são inferiores aos seus gastos variáveis. Que é o que a gente tem aqui, né? Ela suspende suas atividades, tá? Posso fazer em relação unitária para ficar mais fácil da gente entender? Vou dividir aqui os dois lados da inequação pela quantidade vendida. Pode ser? Receita total por quantidade vendida? Preço. Custo variável por quantidade vendida? Custo variável unitário. Ou como o economista chama, custo variável médio. Então, vou desativar, parar momentaneamente minha produção sempre quando o preço é inferior ao meu custo variável médio. Tranquilo? Faz sentido? Aqui a gente viu no sentido total e aqui eu estou vendo no sentido unitário. Ou como o economista fala, no sentido médio. Isso no curto prazo. No longo prazo. Lembrando que no longo prazo, igual a gente viu na aula passada, os custos fixos tornam-se variáveis. Tá? A gente já vai falar o que é isso. O que é um custo irrecuperável. O que é um sunk cost. Eu queria dedicar alguns minutinhos para fazer uma breve revisão da classificação dos gastos dentro de uma empresa. Da classificação dos custos e despesas dentro de uma empresa. Porque essa pode ser a dúvida de muita gente. Então, os gastos, custos e despesas dentro de uma empresa podem ser classificados de acordo com o nível de atividade ou volume produzido. E aí eles podem ser classificados ou como gastos fixos ou como gastos variáveis. Os gastos fixos são aqueles gastos que não conservam relação direta com o volume produzido, com o volume vendido, com o nível de atividade da empresa. Então, não importa quanto que você está produzindo, se você está vendendo muito, produzindo muito, produzindo pouco. Aquele tipo de gasto, aquele custo e despesa vai permanecer constante. Por exemplo, salário, aluguel, são gastos, custos e despesas que não dependem do seu volume produzido, do seu nível de atividade. Já em outra categoria de gasto, oposto dos gastos fixos, oposto dos custos e despesas fixos, são os gastos variáveis. Estes, sim, acompanham o volume produzido, acompanham o volume vendido, acompanham o nível de atividade de uma empresa. Então, gasto variável tem uma relação direta com o seu nível de atividade, com o seu volume. Quanto mais você vende, quanto mais você produz, maior vai ser esse gasto. Quanto menos você produz, quanto menos você vende, menor será esse gasto. Exemplo clássico de um gasto variável, matéria-prima, os insumos para a produção. Quanto mais você produz, mais matéria-prima você gasta, mais matéria-prima você consome. É um gasto variável, conserva a relação direta com o volume de vendas, com o nível de atividade, com o volume produzido. Agora, os gastos também podem ser classificados de acordo com a entidade objeto de custeio. Nossa, professor, o que é isso, entidade objeto de custeio? Entidade objeto de custeio é aquilo sobre o qual a gente está interessado em apurar o custo ou apurar os gastos. Por exemplo, a gente tem interesse em apurar o gasto por produto, serviço, que são os mais comuns aí. Mas a gente pode querer também apropriar o custo ou despesa por atividade, projeto, região, fábrica, unidade e por aí vai. Sendo que os mais comuns aí, como entidade objeto de custeio, é produto e serviço, atividades que a companhia desenvolve e produtos e serviços, bens aí que ela vai oferecer. E nessa classificação, a gente pode classificar os gastos, custos e despesas como gastos diretos ou gastos indiretos. Gastos diretos é aquele que não tem polêmica, não tem confusão. Ele está relacionado diretamente a um produto ou a um serviço. Por exemplo, eu não preciso dividir aquele gasto. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum problema para saber que aquele gasto é relacionado somente àquele produto ou aquele serviço. É um gasto direto. Por exemplo, matéria-prima direta para produzir um determinado produto ou serviço é um exemplo de gasto direto. E a gente também tem os gastos indiretos, que o contrário do gasto direto é aquele que eu não consigo, de uma maneira clara, alocá-lo em um produto ou serviço, em uma entidade objeto de custeio específica. Eu vou ter que fazer uma divisão, eu vou ter que fazer um rateio. Por exemplo, energia elétrica dentro de uma fábrica. É difícil saber se eu estou produzindo, por exemplo, uma linha de produtos, quanto de energia elétrica que eu estou alocando para cada produto, para cada serviço. Então, aí eu tenho que arrumar um critério para dividir esse gasto em diversos produtos e serviços, arrumar um critério de rateio. Agora, importantíssimo saber, que é onde pinta a dúvida geralmente, que essas classificações, elas coexistem. Então, por exemplo, eu posso ter um gasto, um custo de despesa que seja variável e direto. São gastos que conservam relação direta com o volume, quanto mais você produz, mais você gasta, quanto menos você produz, menos você gasta. E também eu consigo alocar ele diretamente a um determinado produto ou serviço. Não preciso fazer rateio. Clássico exemplo de um custo variável e direto é a matéria-prima direta. É aquela matéria-prima, aquele insumo que eu só uso para um determinado tipo de produto ou serviço. Quanto mais eu produzo, quanto maior for meu volume de atividade, mais eu preciso de matéria-prima e eu não preciso fazer rateio. Agora, muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora. Muita atenção aqui. Nem todo gasto variável é direto. E nem todo gasto direto é variável. Muito cuidado. Muita gente acha que todo gasto direto é variável e vice-versa. Não. A gente pode ter gastos variáveis e indiretos. Por exemplo, a energia gasta na produção. É um gasto variável, porque quanto maior for seu volume de atividade, seu volume produzido, mais energia você vai acabar consumindo. Porém, numa fábrica, por exemplo, que produz vários produtos, é difícil alocar a quantidade de energia elétrica para um produto específico. Eu vou ter que arrumar um critério de rateio. Outro exemplo de gastos variáveis e indiretos é insumos indiretos de produção. São insumos que eu vou utilizar para diversos produtos. Que aí eu vou ter que arrumar um critério para dividir isso daí em diversos produtos para ratear. Então, novamente, vou repetir para não ter polêmica, para não ter problema aqui. Nem todo gasto variável é direto e nem todo gasto direto é variável. Por exemplo, a gente também pode ter gastos que são diretos e fixos. Um exemplo disso é a mão de obra direta. É aquela mão de obra que eu uso somente para produzir um tipo de produto ou um tipo de serviço, ou realizar uma atividade específica. O salário, a mão de obra aqui, pelo menos no curto prazo, não vai depender do nível de atividade. Não vai depender do volume vendido. Gasto fixo. E também, por ser direto, eu não preciso ratear. Eu sei que aquela mão de obra é para produzir determinado produto, para produzir determinado serviço, para desempenhar determinada atividade, para realizar determinado projeto. Enfim, é um gasto fixo e direto. E a gente também tem os gastos fixos e indiretos. É aquele gasto que não conserva a relação direta com o nível de atividade, com o volume produzido, e também não conserva a relação direta, não é fácil apropriar ele, algum produto ou serviço, a uma entidade e objeto de custeio. Exemplo clássico, aluguel. Aluguel é um gasto fixo e independe do seu volume produzido, do seu nível de atividade. Você produzindo mais ou menos, você vai pagar o mesmo aluguel. Mas, para alocar o gasto de aluguel nos produtos e serviços, você vai ter que arrumar um critério de rateio. É difícil alocar esse gasto para um produto específico, sem polêmica, sem problemas. É um clássico exemplo de um custo ou gasto, despesa fixa e indireta. Embora, na maioria dos casos, os gastos fixos sejam indiretos e os gastos indiretos sejam fixos, na maioria dos casos, os gastos variáveis sejam diretos e os gastos diretos sejam variáveis, muito cuidado com isso. Nem sempre um gasto variável é direto, nem um gasto direto é variável, e nem sempre um gasto fixo é indireto, nem um gasto indireto é fixo. É importante a gente saber que essas classificações coexistem dentro de uma empresa. Então, para a decisão de curto prazo, a gente não está levando em consideração os custos fixos, porque eu não tenho muito o que fazer. Um custo fixo no curto prazo, um gasto fixo no curto prazo, ele é irrecuperável. Ele é um sunk cost, que a gente chama em inglês. No mercado, a gente usa muito nomes em inglês, e isso daqui é um deles. Então, quando você lê em algum lugar, sunk cost, é um custo irrecuperável. Não tem como você evitar ele, ele já incorreu. Então, no curto prazo, não tem como você parar de pagar aluguel. Não tem como você parar de pagar salário. Não tem como você evitar os custos fixos, eles já incorreram. Você já tem uma estrutura que te demanda custos fixos. Vou fazer uma analogia para você. Pensa que você está num cinema, com seu namorado, com a sua namorada, foi para o shopping, aproveitou para ir no cinema, nossa, pagou um ingresso caríssimo, muito caro, para assistir um filme. Entrou lá, está vendo o filme e está odiando o filme. Está horrível o filme que você está assistindo. O que você faz? Você fica no filme até o final ou vai embora? Na verdade, tanto faz, né? Porque você já pagou. Pode ser. E se você está odiando o filme? Ah, daí você sai. O que a sua companhia pode falar para você? Ela pode falar o seguinte, não, eu quero ficar até o final, porque já pagamos mesmo, vamos ficar até o final. Não, meu chapa, minha chapa. Se você tem alguma coisa melhor para fazer da vida, faça. Porque você já pagou, já foi. O ingresso do seu cinema é um custo irrecuperável, é um custo fixo. O que já foi, o que já aconteceu, não deve afetar a sua decisão de investimento, a sua decisão financeira, as decisões da sua vida, tá? Tá? Muitas vezes, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, tem um negócio que se chama armadilha do sunk cost, ou armadilha do custo irrecuperável. A gente fica preso nesses gastos fixos e não toma a melhor decisão possível. Então, no curto prazo e no longo também, os custos irrecuperáveis, os sunk costes, não devem ser levados em consideração para a gente tomar decisão. E no curto prazo, o custo fixo, ele é inevitável. Então, no curto prazo, eu não devo levar ele em consideração para tomar nenhuma decisão. Agora, no longo prazo, não. A gente já vai ver isso. No longo prazo, o custo fixo não é um custo irrecuperável, não é um sunk coste. Porque no longo prazo, você pode mudar a sua estrutura. No longo prazo, a gente vai ter que pensar um pouquinho diferente. No curto prazo, a gente vai entender o custo fixo como algo inevitável. Igual o exemplo do cinema. Pô, se tá ruim, para, né? Depois a gente vê o que a gente faz, tá? Vamos falar agora sobre os sunk costs, ou, em português, custos ou gastos irrecuperáveis. Ou, na tradução literal, custos ou gastos afundados. É aquilo que já foi. É aquilo que tá no fundo do mar. É posto. Já aconteceu. Então, como o próprio nome já diz, o sunk coste, o custo irrecuperável é um investimento, é um gasto, é uma despesa, é um desembolso que já ocorreu e não pode mais ser recuperado. Já foi, já aconteceu, tá posto. E por esse motivo, pelo fato de não ter nada que você possa fazer pra mudar essa situação, pra mudar esse gasto, ele de fato já ocorreu, você não tem muito poder de escolha a respeito desse gasto, os custos irrecuperáveis, os sunk costs, ou os gastos, custos afundados em português, eles devem ser irrelevantes para a sua tomada de decisão. Principalmente aquelas decisões que impactam o futuro da empresa. Economicamente, como a gente acabou de comentar, o sunk coste representa um gasto, um investimento, um desembolso passado. Portanto, o que já foi, já foi, como diz o poeta, não devemos considerá-lo para a tomada de decisão, considerações de negócios futuros de uma empresa, de uma companhia. E há diversos sunk costs, custos ou gastos irrecuperáveis, custos ou gastos afundados, tanto na nossa vida pessoal, quanto nas empresas. Vou dar um exemplo, fazer uma analogia para vocês entenderem um possível sunk coste na minha vida pessoal. Imagina só que eu fui ver um show caríssimo de um popstar internacional, junto com a minha namorada, junto com a minha companheira. Gastei uma fortuna, gastei um rim naqueles ingressos caríssimos. Fui lá no show, sentei bonitinho, acompanhando o show, e o show estava horrível, o artista estava muito mal desafinado, o som do lugar estava tenebroso, estava tudo ruim, péssimo. Estava odiando o show. A minha namorada, a minha companheira, vira para mim e fala o seguinte, bom, esse show está péssimo, está horrível, estamos odiando isso daqui, vamos fazer outra coisa, vamos sair, vamos para o restaurante, fazer coisa melhor da vida. E eu respondo para ela, claro que não, você está maluca? Gastei uma fortuna nesses ingressos, eu quero ficar aqui até o final. Pronto, eu caí na armadilha do sunk coste, eu caí na palácia do sunk coste, eu estou amarrado, estou preso, inconscientemente, fique racionalmente por uma decisão, por algo que já aconteceu, e não tem mais nada que eu possa fazer para recuperar o preço pago pelos ingressos. O preço dos ingressos, das entradas, é um custo irrecuperável, é um sunk coste para a minha vida pessoal. Eu não devo levar ele em consideração para tomar a decisão na minha vida. Ele já ocorreu, eu não posso recuperá-lo. Então, se tem coisas que eu posso fazer melhor, que eu faça essa coisa melhor, essa alternativa melhor, e não fique preso a uma decisão que não me recompensa em nada pelo fato de ter já feito um investimento naquilo. E para as empresas, é a mesma coisa, as empresas têm diversos investimentos que já foram feitos, diversos gastos que já foram encorridos, diversos custos irrecuperáveis, gastos irrecuperáveis, custos afundados, nome sugestivo, né? Já foi, já está lá no fundo do mar, já está posto. Ou o sunk coste, que é um nome muito popular em negócios, que é o nome inglês desses termos. Por exemplo, investimento em máquinas, equipamentos, é um sunk coste, investimento para desenvolvimento de produto, P&D, tecnologia, gastos com pesquisa de marketing para desenvolvimento de mercado, produtos também, comunicação para lançamento de um novo produto, tempo desperdiçado das pessoas, do time para desenvolver alguma ação. Tudo isso são sunk costs. E os gestores, os decisores, assim como eu fiz na minha vida pessoal lá com o show, eles também podem ficar amarrados nessa armadilha do sunk coste. A armadilha, a falácia do sunk coste que a gente já vai ver, é exatamente esse fato, de eu não parar, de eu não descontinuar um projeto que não tem nada a ver, que ele não gera resultado, que na verdade ele é zero recompensador, pelo fato de já ter investido bastante nele. Agora, um adendo que eu quero fazer aqui, que é muito importante. No curto prazo, no curtíssimo prazo, isso daqui é no curto prazo, no curtíssimo prazo, os custos e despesas fixas, os gastos fixos de uma companhia, eles são irrecuperáveis. O que eu quero dizer com isso? A empresa vai ter que honrar seus gastos fixos, seus custos e despesas fixas, independente do que aconteça. Por exemplo, independente do que aconteça, ela vai ter que pagar salário, ela vai ter que pagar aluguel, ela vai ter que pagar todos os gastos, custos e despesas fixas lá dentro. Então, no curto e no curtíssimo prazo, a estrutura fixa de uma empresa, ela é irrecuperável. É um sunk cost. Portanto, em decisões de curto, curtíssimo prazo, por exemplo, continuo ou paro momentaneamente uma linha de produção? Continuo ou paro momentaneamente um determinado produto ou serviço? Eu não deveria levar esses gastos fixos em consideração para tomar essa decisão. Porque eles vão acontecer independente da sua decisão, independente da sua escolha. Eles são sunk cost. Então, no curto prazo, no curtíssimo prazo, essa é a palavra-chave, o custo fixo somente no curto prazo, pelo amor de Deus, ele é irrelevante quando a empresa decide suspender ou não suas atividades, suspender ou não a venda de um determinado produto ou serviço. Já que ela não pode evitar seus custos e despesas fixas, seus gastos fixos, elas são irrecuperáveis somente no curto prazo. No longo prazo, não. No longo prazo, a gente tem que considerar os custos e investimentos de longo prazo aí na conta também, porque no longo prazo não há gasto fixo. Todos os gastos são recuperáveis. Você consegue mudar sua estrutura, você consegue mudar o seu custo e despesa fixa. Vamos ver alguns exemplos de custos irrecuperáveis, dos sunk costs, dos gastos e custos afundados aí. Por exemplo, 400 dinheiros gastos para trocar encanamento. Já foi, já ocorreu. 500 dinheiros pagos e o ingresso para o show. Olha o meu caso aí. Já foi, já aconteceu. Se o show está ruim e você tem coisa melhor para fazer na vida, que você faça a coisa melhor da vida. Não fique preso pelo fato de você já ter gasto isso aí do seu ingresso. Ele já ocorreu. Não tem nada que você pode fazer para recuperá-lo. Tempo e dinheiro gasto em um curso. Também é um sunk cost. Também é um custo irrecuperável. Claro, já foi, já aconteceu. Se o curso está horrível para você, você tem certeza que aquilo não vai te trazer nenhuma recompensa. É zero recompensador. Que você largue, que você troque de curso. Não fique preso no sunk cost. Já foi. Só continue se você vê benefícios naquilo. Dois milhões investidos em uma nova fábrica. Também é um sunk cost do ponto de vista corporativo. Claro, já foi investido, já foi encorrido para abrir uma nova fábrica. Um milhão investido em pesquisa e desenvolvimento de novo produto e tecnologia. Também um gasto irrecuperável. Também um sunk cost. 500 mil gastos com marketing e comunicação, provavelmente, para lançar um determinado produto. Também um sunk cost. Três milhões gastos para aquisição de prótet veículos. Outro gasto irrecuperável. Outro sunk cost. Então, veja que tem diversos exemplos, tanto na nossa vida pessoal, quanto no ambiente corporativo de gastos irrecuperáveis dos sunk cost. E aqui vamos comentar da armadilha dos sunk cost. Da falácia dos sunk cost ou da falácia armadilha dos custos e gastos irrecuperáveis. E o que é a falácia armadilha dos sunk cost? É a recusa em abandonar alguma coisa que não tem nenhuma recompensa, zero recompensador, porque você já investiu bastante naquilo. Então, olha só, duas tirinhas para ficar bem claro esse conceito para a gente extrapolar para a nossa vida corporativa. Então, um exemplo do cinema aí, temos a mocinha e o mocinho foram ver um filme. Então, a mocinha fala Let's get out of here. This is the worst movie I've ever seen. Em português, porque eu sou toglodita. Opa, desculpa, poliglota. Vamos sair daqui, vai. Esse é o pior filme que eu já vi na vida, pelo amor de Deus. E o rapaz responde, o companheiro dela, provavelmente o companheiro, responde, I think I'd rather stick it out. These tickets cost me a normal leg. Então, traduzindo, eu acho que eu deveria ficar, acho que a gente deveria ficar aqui, hein? Esses ingressos, essas entradas, me custaram um rim. A expressão, me custaram um rim, em inglês é, me custaram um braço e uma perna. Cost me a normal leg. Então, olha só, poxa, se eles têm coisa melhor para fazer na vida, por que ficar vendo esse filme horrível? Vai fazer outra coisa na vida, poxa. O ingresso já foi, ele não vai recuperar. Você vai insistir em ficar vendo esse filme aí horrível porque você já pagou caríssimo nesses ingressos? Se você tem coisa melhor para fazer na vida, é que você faça. Não insista em continuar algo que não te traz retorno, que não te traz resultado, que destrói valor porque você já investiu nisso. Esse investimento, você não poderá recuperá-lo, não há nada que você possa fazer. E nas empresas, isso também ocorre. Como comentamos, os tomadores de decisões, decisores, em muitos casos, eles podem ser relutantes em descontinuar um produto, em descontinuar um serviço, em descontinuar uma linha de produção, em descontinuar uma linha de produto, porque eles já investiram bastante suor, dinheiro, esforço naquilo. Compraram máquinas, equipamentos, fizeram estoque, investiram em P&D, investiram em marketing. Então, eles podem ficar presos nessa armadilha, presos ao sangue e corte. Puts, eu já investi tanto nisso, cara, eu vou até o fim, eu não vou largar isso agora. Eu já investi tanto esforço, cara, mas se não está trazendo retorno, se você sabe que o produto é ruim, se você sabe que aquilo vai continuar sendo ruim, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa da vida. Não insista, se você já sabe que aquilo não vai trazer retorno. Você pode ter melhor retorno em outras oportunidades. Então, que o faça, não fique preso nos investimentos, nos gastos irrecuperáveis, nos sunk costs. Olha outra tirinha bacaninha aqui. Então, temos um cachorrinho procurando o seu osso que ele escondeu em algum lugar. Então, ele começa a cavar. I think I left my bone over here. Eu acho que eu deixei meu osso por aqui. E aí, o amiguinho chega, fica impressionado com a habilidade de cavar do cãozinho, do caramelo aí. E o cãozinho cava, 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 já está ficando bem fundo. E o amiguinho dele, espertinho, fala, I don't think your bone is down there. Em português, eu não acho que seu osso está aí embaixo. E aí, o caramelo, cachorrinho cavador, responde, but I'm so deep already, a vida, mas eu já estou tão fundo agora. Eu não vou parar nesse momento. Eu não vou parar agora. E aí, depois de um tempinho, o nosso querido caramelinho aqui já está quase achando petróleo chegando no Japão aqui. Olha o ossinho dele. Então, é a mesma analogia, pessoal. Tanto na vida corporativa quanto na nossa vida pessoal, a gente não deve insistir em algo que não traz recompensa, que não traz retorno, que não tem nenhum benefício pelo fato da gente já ter investido naquilo. Cuidado com a armadilha do Sanky Kost. E aqui, o pensamento clássico do mundo corporativo, que a gente também tem na nossa vida, né? Why change now? We've already wasted so much money. Então, por que mudar agora? Nós já gastamos tanto dinheiro? Claro, mude, cara. Se aquilo lá está ruim, se não vai trazer retorno, resultado, vai fazer coisa melhor na vida. Então, siga sempre o conselho da vovó. Águas passadas não movem moinhos. Quando a gente está fazendo um projeto, não considere o Sanky Kost. Os custos, os gastos irrecuperáveis, os custos e gastos afundados. E já foram. Já estão lá no fundo do mar. Como diz o poeta, o que já foi, já foi. Olhe para o futuro, vislumbre o futuro. Insista se aquilo vai te trazer retorno para o futuro positivo, resultado positivo no futuro. Caso contrário, não insista. Águas passadas não movem moinhos. Lembra do conselho da veinha. Lembra do conselho da vovó. Sempre que você for tomar uma decisão de investimento, sempre, 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 pense nos custos e benefícios futuros dessa decisão. Sempre pondere a relação custo-benefício futuro de qualquer decisão de investimento para tomar a melhor decisão. E aí, para ver se a gente já está craque nesse conceito, vamos trabalhar nessa matrizinha aqui. No nosso eixo horizontal, colocamos o resultado esperado de uma determinada ação e no eixo vertical colocamos o esforço. Então, o resultado esperado aqui pode ser bom, pode ser ruim e esforço, fazer mais, ou seja, nos empenharmos mais na tarefa ou nos empenharmos menos na tarefa. Então, o que você deve fazer se o resultado esperado é bom? Poxa, continua, né? Óbvio, continua a fazer aquilo, se esforce mais, foque naquilo, faça o que você espera que te traga um resultado positivo, que te traga um resultado bom. Agora, o que te traz um resultado ruim, você já sabe que vai trazer um resultado ruim futuro, o que você deveria fazer? Fazer menos, né? Parar. Para que você vai insistir em algo que você sabe que não vai trazer retorno, que vai trazer resultado negativo. Para, poxa, qual que é a falácia, qual que é a armadilha do Sankt Kost? A armadilha do Sankt Kost está aqui, ó, nesse quadrante. É quando você sabe que você vai ter um resultado ruim, o resultado esperado é ruim, e pelo fato de você já ter investido bastante para ter chego até aquele ponto, você faz mais, você irracionalmente continua a fazer aquilo, você emprega ainda mais esforço numa atividade que você sabe que não vai te trazer resultado positivo algum. É porque você é burro? É porque você é ignorante? É porque você é mal formado? É porque você não tem formação? Não. É porque você é ser humano. É algo comportamental. É algo irracional, porém previsível. É algo natural do ser humano. Não fique triste se você já fez isso na vida. Normal. É porque a gente é ser humano. E outro ponto negativo, uma atitude errada, né? É quando você espera que o resultado seja bom e não foca naquilo. Faz pouco daquilo. Você acaba desistindo cedo demais, largando alguma coisa que realmente você acha que vai te trazer bom resultado, mas você não foca naquilo. A armadilha do sangue coste está aqui. Pelo fato de você ter investido demais em alguma coisa para ter chegado até um determinado ponto, ou seja, esse investimento é um sangue coste, é algo irrecuperável, já foi, já foi, já foi, como diz o poeta, você acaba se esforçando mais ainda, sabendo que aquilo não vai te trazer bom resultado. Só se esforce, foque, se esforce naquilo que vai trazer bom resultado futuro. esperado. Então, olha só, qual vai ser o ponto então que a empresa pararia suas atividades? Primeiro ponto, aqui nós temos nosso gráfico, quantidade no eixo horizontal e custos aqui e preço no eixo vertical. Primeira pergunta importante aqui, qual que é o ponto mesmo que eu vou maximizar o lucro de uma empresa no mercado competitivo? Ou do custo marginal. não. Perfeito. É quando o preço for igual ao custo marginal? Isso. Certo? E quando que uma companhia pararia temporariamente no curto prazo suas atividades? Ah, quando o preço for menor que o custo variável médio? Perfeito. Então, nesse pontinho aqui, quando o custo variável médio é inferior ao custo marginal, certo? Nesse pontinho aqui, a gente cai fora no curto prazo, tá? Se o preço bater aqui, se o preço bater onde eu marquei em vermelhinho aqui, num escopo, num espaço inferior ao do custo variável unitário, custo variável médio, não vale a pena você produzir no curto prazo. Faz sentido? Faz sim. Então, qual que vai ser a oferta de uma empresa no mercado competitivo no curto prazo? Vai ser desse pontinho aqui que o custo variável médio, o custo variável unitário cruza com o custo marginal pra cima. Aqui vai ser a oferta. Aqui que eu vou ofertar produto. Se o preço bater qualquer ponto acima dessa intersecção, vale a pena, né? Você ofertar produto. Pra baixo não, tá? Então, resumindo aí, abaixo desse ponto no qual o custo marginal é igual ao custo variável unitário, se tiver preço abaixo desse ponto, não vale a pena você operar no curto prazo. Você vai ter prejuízo, com certeza. Caso contrário, vale a pena, tá? Então, o segmento da curva de custo marginal que se situa, lembrando que o custo marginal é a oferta de uma empresa no mercado competitivo, o segmento da curva de custo marginal que está acima do custo variável unitário, custo variável médio, é a oferta, é a curva de oferta de curto prazo da companhia no mercado competitivo. Faz sentido? Beleza? Então, a decisão da empresa em entrar e sair da indústria agora no longo prazo, hein? Eita! No longo prazo não tem nada que seja fixo. Tudo você pode mudar. Pra você sair ou entrar do mercado, o que você vai levar em consideração, hein? Quando que você sairia ou não do mercado? Se eu sair do mercado, o que eu vou estar abrindo mão se eu sair de um determinado mercado? Dá do lucro das atividades da minha empresa. Perfeito! E o lucro é formado por quê? Receita total que eu vou abrir mão menos os custos totais. Lembra que no longo prazo eu consigo evitar também os custos fixos. Então, se eu pegar esses caras e fazer no nível unitário ou fazer no nível médio, pegar receita e dividir por quantidade, pegar custo total e dividir por quantidade, a gente vai continuar ou não no mercado no longo prazo? Se essa relação aqui, preço e custo total unitário, custo ou gastos, no sentido mais amplo, gastos totais unitários, gastos totais médios, se o preço for maior que esses gastos totais médios, aí eu fico no mercado. Agora, se o preço for no mercado competitivo inferior ao meu custo total médio, opa, aí eu vazo. Não faz sentido continuar operando naquele mercado. Então, enquanto no curto prazo eu não posso fazer nada a respeito dos custos fixos, no longo prazo ele está na ponta. Certo? Se eu sair do mercado, já era, não vou pagar mais aluguel, não vou mais pagar salário, parei de vez. Tudo bem? E aí, ela entra no mercado. Uma empresa vai entrar no mercado competitivo sempre quando o preço está maior que o custo total unitário e que o custo total médio. Está claro esse conceito para vocês? Então, olha só, já vimos que a oferta de curto prazo, a oferta de curto prazo está aqui, é o intervalo, é o segmento da curva de custo marginal que é a oferta de uma empresa no mercado competitivo acima do custo variável no curto prazo e no longo prazo. O que a empresa no longo prazo vai acabar ofertando? A partir de qual ponto? O preço tem que ser maior do que o que no longo prazo para a empresa não sair daquele mercado. Concorda dos custos totais? Sim. Então, no longo prazo, a oferta da empresa vai ser a partir daqui, a partir do custo total médio. Então, esse ponto vai ser justamente a curva de oferta da empresa no longo prazo. No longo prazo, o preço, se o preço bater qualquer coisa superior ao custo total total médio, fechou. A empresa vai continuar operando. Esse intervalo aqui, entre o custo variável e o custo total, a empresa ofereceria produtos apenas no curto prazo. Para esse intervalo de preços aqui, se o preço bater aqui, ela só vai ofertar no curto prazo. Se o preço não aumentar, ela sai fora. Então, para resumir, a curva de oferta no longo prazo de uma empresa e um mercado competitivo é justamente o segmento que está acima do custo total médio de longo prazo. Então, a curva de oferta de longo prazo de uma empresa e um mercado competitivo é justamente o segmento que se encontra acima do custo total médio. Abaixo disso, não vale a pena. Se o preço bater aqui embaixo, não vale a pena, a empresa vai acabar fechando no longo prazo. Dando sequência, como que a gente mede lucro econômico aqui de uma empresa no mercado competitivo? Então, novamente, nosso gráfico, eixo horizontal quantidade, eixo vertical preço e custo. Aqui nós temos nosso preço constante dado pelo mercado, preço no mercado competitivo, numa competição perfeita, ele é igual à receita marginal, que é igual à receita média. Certo? Então, onde que vai ser a oferta da empresa? Onde que a empresa vai acabar ofertando o produto aí? No custo marginal. Perfeito. Quando o preço cruza com o custo marginal, é a quantidade que vai maximizar o lucro dela. Então, aqui vai ser a quantidade que ela vai oferecer, que vai maximizar o lucro dela. Certo? Nesse ponto, nessa quantidade, qual que vai ser o custo unitário total? Esse outro pontinho aqui. Como que a gente apura o lucro aí, nessa situação? Qual que seria o lucro dessa empresa? Ó, como que eu apuraria o lucro disso daqui? O lucro seria a diferença do meu preço menos o custo total unitário, concorda? Esse trechinho faz sentido pra vocês? Isso daqui daria o lucro total unitário por unidade, faz sentido? Faz sentido. Isso, o lucro por unidade. E o lucro total? Basta você multiplicar pela quantidade. Esse trechinho aqui, ó. Ou seja, o lucro dessa empresa no mercado competitivo é a área desse retângulo. Beleza? A diferença entre preço, né? Que é igual ao custo marginal com o custo total multiplicado pela quantidade. Então, sempre quando o preço está acima do custo total unitário, custo total médio, a empresa está tendo lucro econômico aí. Lembrando que nesse custo pessoal, né? O contábil, hein? Tem também o custo de oportunidade aqui dentro, certo? É o lucro econômico. E nesse cenário, o que vai acontecer com a companhia? Então, ó, já temos nosso preço que é igual a receita média que é igual a receita marginal. O ponto em que o preço cruza com o custo marginal é o ponto em que a empresa vai oferecer produto pra maximizar seu lucro ou minimizar seu prejuízo. Tá aqui. E nesse ponto, olha o que acontece. O custo total da empresa ele é maior que o preço. O que vai acontecer? Ela vai ter que parar, né? A produção. Ela vai ter prejuízo. Então, ela vai ser obrigada a parar, a encerrar de vez, fechar as portas. Se o preço não subir, sempre o preço é inferior ao custo total médio. Aqui ela vai ter prejuízo. Qual que é o tamanho do prejuízo dela aqui, ó? A diferença entre o custo total médio menos o preço multiplicado pela quantidade. É a área desse retângulo o prejuízo dela, certo? Esse espacinho aqui multiplicado por esse espacinho aqui. Aqui ela vai ter prejuízo, tá? Aqui no longo prazo, se o preço não subir, ela vai ter que fechar as portas, sair fora desse mercado. Vamos evoluir e introduzir novos conceitos aí pra gente que a gente já tá indo pro finalzinho, pros finalmentes. Então, abastecimento do mercado, ou seja, oferta de um mercado. Vamos assumir algumas coisas aqui pro que a gente vai dizer. A gente vai assumir, porque a gente vai falar nos próximos slides, primeiro, que todo mundo, todos os produtores, todos os vendedores, eles têm custos idênticos. Premissa 1. Outra premissa que a gente vai adotar, outra suposição que a gente vai adotar, porque a gente vai falar nos próximos slides, os custos de cada empresa não vão ser alterados conforme novas empresas entram ou saem do mercado. Ela vai continuar com o mesmo custo. Essa é outra premissa. Nem sempre isso é verdade, tá certo? E outra suposição é essa daqui, que no curto prazo, o número de empresas que operam naquele mercado é fixo, certo? Por conta dos custos fixos. A empresa não sai do mercado no curto prazo, tá? Então, o número de participantes do lado da produção, do lado da venda, do lado da oferta, no curto prazo, ele é fixo. Mas, no longo prazo, você consegue evitar custo fixo. Então, no longo prazo, esse número, ele é variável, devido à liberdade que você tem de entrar e sair. No curto prazo, você está pensando só na parte variável. No longo prazo, não tem custo fixo. Você está pensando em tudo que é variável que você pode evitar. Você tem mais liberdade de entrar e sair. Então, como que fica a oferta do mercado, não de uma empresa, do mercado em um ambiente de competição perfeita e um ambiente perfeitamente competitivo? Bom, no curto prazo, vamos supor que haja um número fixo de empresas, tá? Então, no curto prazo, a oferta total desse mercado é a soma da oferta de todas as empresas. Você vai somar a curva de oferta de toda... a quantidade ofertada de todas as empresas pra chegar na quantidade ofertada pro mercado. Tudo bem? Então, pra cada preço, cada empresa vai oferecer uma determinada quantidade produzida de acordo com o seu custo marginal. Tá? No mercado competitivo, a empresa, ela vai adotar que o preço é igual ao custo marginal. Certo? Quando o preço é maior que o custo marginal, ela vai produzir mais, vai ofertar mais. Quando o preço é menor que o custo marginal, ela vai ofertar menos igual nós já vimos. De modo que a receita marginal ou preço no mercado competitivo seja exatamente igual ao custo marginal. Então, se todo mundo tem o mesmo custo, basta somar as coisas. Basta fazer uma tabuadinha, conta de multiplicação. Exemplo, se eu tenho mil empresas idênticas, idênticas em um mercado, e pra um determinado preço, a quantidade ofertada de uma empresa é X. Qual que vai ser a oferta do mercado? Mil vezes X. Tá claro? Ó, quando o preço tá R$1, o que uma empresa vai ofertar? Ela vai ofertar o ponto em que o preço cruza com o custo marginal. Receita marginal igual custo marginal. Bom, ela vai ofertar R$100. Se eu tenho mil empresas por um preço de R$1, o mercado vai ofertar R$100. Vezes mil, R$100 mil. Com preço de R$2, aonde que o preço bate a curva de custo marginal, aonde que a receita marginal no mercado competitivo bate a curva de custo marginal, essa empresa vai oferecer R$200 unidades. Se eu tenho mil empresas idênticas, no curto prazo, pelo amor de Deus, no curto prazo, basta multiplicar as coisas. Se eu tenho mil, mil vezes R$200, vou oferecer R$200 unidades aí. Tá? Agora, no longo prazo, a dinâmica vai mudar. No longo prazo, a dinâmica vai ser diferente. porque no longo prazo, as empresas entram e saem do mercado, tá? E a gente viu que elas entram e saem do mercado de acordo com a relação preço com o custo total unitário, custo total médio. Então, vamos pensar o seguinte, ó, no longo prazo, se as empresas que estão naquele mercado, elas estão tendo lucro econômico positivo. O que vai acontecer nesse mercado, hein? Pense aí no seu bairro. Como tem uma padaria que está dando certo, tem uma farmácia que está dando certo, tem uma vendinha que está dando certo. Dali uns meses, o que vai acontecer? Se tem um negocinho que não tem diferenciação, que tem muitos compradores e vendedores que não tem barreira de entrada nem barreira de saída, tem um negocinho nessas características que está dando super certo, está agregando valor, está tendo lucro econômico, está criando valor para aquele negócio. O que vai acontecer se não tem barreira de entrada? Concorrência? Concorrência. Outros do Oreiudo vão entrar nesse mercado. Óbvio. Pode ver. Quando tem uma padaria que não tem muita diferenciação e ela está dando super certo, está criando valor, está tendo lucro econômico positivo, dali um tempo tem umas três do lado, certo? Vai entrar novos entrantes aí, novas empresas vão entrar, tá? E aí? Se novas empresas entram, não aumenta a oferta? O que acontece quando aumenta a oferta? O que acontece quando a oferta aumenta de um produto que não tem diferenciação? Produto homogêneo, sem custo de transação nesse mercado. Os preços caem? Os preços caem. O que acontece com o lucro do cara que estava ganhando? Lucro econômico, não é lucro contábil. Diminui, né? Vai diminuir, vai diminuir. Vai diminuir até que ponto? Um empresário, ele vai querer ofertar coisas se o lucro, se ele tem prejuízo, se ele não cria valor para o negócio dele, se ele destrói valor, na verdade, se ele não remunera o capital? Estamos falando, pelo amor de Deus, de lucro econômico. Você entraria no mercado se você não tem o seu capital remunerando o seu risco? Não. Não. Então, o que vai acontecer? O preço aqui, ele vai caindo, caindo, caindo até o limite que o lucro econômico, EVA, é igual a zero. Não quer dizer que você está tendo prejuízo contábil. Você está tendo lucro, mas não é qualquer lucro. Para ter um lucro bom, para agregar valor, igual eu falei na minha terra, igual o rei do camarote, para agregar valor ao camarote, o seu lucro tem que ser grande o suficiente, igual a gente viu na aula passada, para remunerar o risco, para remunerar o custo capital. Não é qualquer lucro que vale a pena. O lucro tem que remunerar o capital investido. Aqui eu estou falando disso. Lucro econômico, considerando o custo capital na conta. Certo? Ele vai para zero. Você vai ter lucro contábil, você vai remunerar o capital investido, senão o cara não opera, ele não vai abrir um negócio que não remunera o seu risco, só que não vai criar nada além disso de valor. Vai ficar naquilo. Tudo bem? Vamos fazer o exemplo oposto. Se as empresas que estão naquele mercado têm perdas, têm prejuízo econômico, ou seja, os negócios não estão remunerando o capital. O capital investido, o risco, o que vai acontecer? Não tem barreira de entrada e não tem barreira de saída. Não gasta nada para fechar a empresa. O que vai acontecer? Se as empresas que estão nesse mercado estão dando prejuízo econômico, elas vão continuar operando? Não, não vão. Vão fechar as portas. Não tem barreira de saída. É fácil fechar as portas. Elas vão fechar as portas. As empresas vão sair do mercado, aquelas que têm prejuízo. O que vai acontecer com a oferta se tem gente saindo? Diminuir. A oferta do mercado diminuindo, o que vai acontecer com o preço? Aumentar. O preço vai aumentar. O preço vai aumentar até fazer com que essas empresas não tenham mais perdas. que o lucro econômico delas também seja igual a zero. Então, não tem jeito. A dinâmica de um mercado perfeitamente competitivo no longo prazo é isso. Empresas vão entrando e saindo desse mercado de modo que o lucro econômico dos participantes desse mercado seja zero. Esse processo de entrada e saída só vai terminar quando todo mundo tiver lucro econômico zero. Se eu tiver alguém que tem lucro econômico, é igual o exemplo da Patoca. Vai um monte de gente entrar no mercado e falar opa, ali tem ganho, hein? Vamos entrar. O preço pode estar bom. Vai aumentar a competição, o preço cai para fazer com que todo mundo tenha lucro zero. Algumas empresas vai depender da estrutura de custos que vão sair desse mercado. Se está difícil, se o preço está baixo, muitas empresas vão sair desse mercado para fazer com que as que fiquem tenham lucro econômico igual a zero. Beleza? Então, no longo prazo, no longo prazo, as empresas vão acabar operando em suas escalas eficientes. Qual que é a escala eficiente que a gente viu na aula passada? A escala eficiente é quando a curva de custo marginal cruza com a curva de custo total médio. Isso daqui vai acontecer no ponto de mínimo do custo total unitário. Tudo bem? Para uma empresa ter lucro de zero, lucro econômico de zero, o preço tem que ser igual ao custo, ao gasto total, incluindo cuja oportunidade, pelo amor de Deus, incluindo cuja oportunidade. portanto, o preço que é igual ao custo marginal vai ser igual também ao custo total médio no seu ponto de mínimo. Certo? Então, no longo prazo, a oferta ela é horizontal. Ela vai ser sempre igual ao ponto de mínimo da curva de custo total médio das empresas aí. Tá? Então, como em mercados competitivos, perfeitamente competitivos, o preço é igual ao custo marginal, já vimos isso, para maximizar lucro, no longo prazo, o preço vai ser igual ao custo total médio no seu ponto de mínimo. Então, a curva de oferta do mercado no longo prazo, ela vai ser justamente horizontal. Tá? E aqui, novamente, pessoal, antes da gente ver os gráficos, novamente, cuidado para não confundir lucro econômico com lucro contábil, hein? Como é que é o lucro contábil? Aqui a gente tem nossa receita, nossa receita total. Do lucro contábil, eu vou tirar os custos explícitos, né? Custos e despesas totais. Vai, pronto, para achar o lucro contábil. Lucro líquido contábil ou no pet ou EBITDA, seja, é o lucro contábil. O lucro econômico, e é disso que a gente está falando, além de tirar os custos e despesas totais, explícitas, que estão no balanço, já que eu estou falando da parte explícita que está na DRE, eu vou considerar também na conta o custo de oportunidade do capital para chegar no lucro econômico. Certo? Então, o lucro econômico sempre vai ser menor que o lucro contábil. Quando eu estou falando lucro zero, eu não estou falando, a empresa não tem lucro, professor, como assim? Não, ela tem lucro. O lucro dela vai ser grande o suficiente apenas para remunerar o custo de oportunidade de capital, não vai sobrar nada, certo? É disso que eu estou falando, é o lucro zero, é lucro econômico zero. O lucro contábil para o lucro econômico ser zero é positivo, mas na ótica econômica não é qualquer lucro que vale a pena. Eu tenho que gerar resultado com a minha operação, com o meu business novamente para remunerar quem investiu em mim para remunerar o custo de capital, para remunerar o risco daquele negócio, o risco daquela empresa, tá? Então, no equilíbrio, no longo prazo, em uma empresa num mercado perfeitamente competitivo, o que a empresa gera de receita é suficientemente grande para remunerar custos, despesas e também o capital investido. E nada é criado de valor adicional a isso. Todo mundo está feliz e ponto, não sobra mais nada. Então, esse é o mundo perfeito para o consumidor, né? Esse é o mundo perfeito para o consumidor. Ele está pagando o menor preço possível por comprar alguma coisa. Menos que isso, o capital, o risco do negócio não estaria sendo coberto, tá? Então, competição perfeita é o mundo perfeito para o consumidor. Muitos vendedores, muitos compradores, sem custo de transação, o preço aí vai ser o mínimo mesmo para tocar o negócio, vai ser igual ao custo marginal, tá? É o mundo perfeito para o consumidor. E é um mundo muito complicado para quem produz. Tanto é que a gente até brinca aí na linguagem de negócio. O melhor jeito de você proteger um consumidor é estimular a concorrência, estimular a competição. Ele vai se dar bem. Agora, do lado das empresas, é o pior dos mundos para o lado das empresas. Então, quando a gente trabalha em empresa, a gente está trabalhando justamente para criar condições que a gente fuja de uma competição perfeita, que a gente cria vantagens para a empresa, que a gente cria algum ponto de diferenciação naquilo para extrair valor, para criar valor. Num mercado perfeitamente competitivo, eu não crio valor. Não criar valor não quer dizer que o negócio é ruim, quer dizer que ele gera lucro contábil, quer dizer que eu remunero o capital, eu estou remunerando o risco de quem investiu em mim, todo mundo está feliz, mas não sobra mais nada, não vai sobrar um centavo além disso. Então, está aqui graficamente como que ficam as coisas no longo prazo. Então, no longo prazo, sempre o preço vai ser igual o custo marginal, está aqui, pimba. Agora, no longo prazo, não temos custos fixos, então a oferta no longo prazo vai ser sempre igual a esse ponto aqui de mínimo, na escala eficiente. Então, está aqui, oferta horizontal aí. Então, vamos lá. Vamos supor que teve um deslocamento na demanda no curto prazo. Aumentou a demanda de um produto ou serviço no mercado perfeitamente competitivo no curto prazo. Então, eu tenho essa condição aqui de mercado. Então, eu estou olhando a empresa. Cuidado, pessoal, aqui, eu estou olhando o mercado no longo prazo, e aqui, eu estou olhando a empresa. Empresa e mercado. Mesma coisa aqui, empresa e mercado. Tudo bem? Então, já sabemos que a oferta no longo prazo, ela é horizontal, bonitinha, igual ao preço, que vai ser o ponto que bate aqui no mínimo do custo total de longo prazo da companhia. Bonitinho. Já vimos isso. Agora, vamos supor que teve um choque de demanda. A demanda subiu. Aumentou a demanda para um produto ou serviço no curto prazo. Quando aumenta a demanda, o que acontece com o preço no curto prazo? Quando aumenta a demanda por algo, o que acontece com o preço? O preço sobe, né? Sobe. Então, no curto prazo, o preço vai subir. Então, está aqui. Aumentou a demanda do mercado. Fechou. Aumentou a demanda. A demanda passou de D1 para D2. Então, está aqui. Onde cruza oferta e demanda vai ser um novo ponto aqui de equilíbrio. O preço vai subir. Certo? Então, vai elevar o preço. Beleza? Está aqui. Preço para as empresas. O preço subiu. Pronto. É onde cruza o custo marginal aqui. Tudo bem? Essa empresa vai ter lucro no curto prazo? Acho que vai. Vai. Olha só. O preço aqui, o novo preço, ele é maior que o custo total. Ela vai ter lucro. Vai aumentar a quantidade apertada pelo mercado. Belezinha. Tranquilo com esse aumento de demanda aí. Aumentou o preço, você vai aumentar a quantidade que, por exemplo, aqui, naturalmente, dá para ver isso, né? As empresas que estavam apertando o quê? 1? Igual aqui, né? Elas vão, como o preço subiu, vai cruzar com a curva de custo marginal em um ponto superior. Ela vai ter incentivos a entregar mais aí. E vai ter lucro por conta dessas quantidades incrementais e pelo preço maior que ela vai ofertar. Agora, igual a gente viu, no longo prazo, o pessoal está vendo que tem empresa que está tendo lucro econômico. O que vai acontecer se não tem barreira de entrada? Se tem barreira de entrada? Não tem. Mercado competitivo não tem barreira de entrada. Perfeitamente competitivo, não tem. Elas podem sair livremente do mercado. Se eu estou vendo que tem empresa que está se dando bem, está tendo lucro, o que as outras vão fazer? E o produto é um og, não é um produto imprenciado. Vamos copiar. Vamos copiar. Vai ter gente entrando aí para fazer a mesma coisa, certo? Sim. O que vai acontecer com a oferta? A oferta vai aumentar. A oferta vai acabar aumentando. A oferta vai acabar aumentando também. Se a oferta aumenta, o que vai acontecer? O preço diminuir. Ah, o preço vai diminuir e o preço vai voltar a ser o que era antes. A quantidade que vai aumentar na oferta vai contrabalancear esse efeito na demanda para fazer com que o preço de equilíbrio volte a ser o que era antes. Para voltar a conduzir lucro zero, onde o preço vai cruzar com o custo total médio nesse ponto de mínima que vai restaurar o equilíbrio. Então, não tem jeito. Num mercado perfeitamente competitivo, no longo prazo, o lucro, quando eu falo de lucro e lucro econômico, vai ser igual a zero. Tá? É possível que a curva de oferta no longo prazo seja até inclinação positiva? A gente viu que a oferta no longo prazo ela é horizontal. Vai ser sempre igual a um determinado preço aqui, né? Para qualquer quantidade que você venda vai ser negociada a um preço único aí. Certo? Ela poderia ser positiva? Você poderia ofertar mais ou menos dependendo do seu preço? Sim. A curva de oferta no longo prazo de um mercado, no mercado competitivo, ela só vai ser horizontal se, falando sobre isso, as condições, todas as empresas tiverem custos idênticos. Não é verdade. Se não for verdade, já quebrou essa premissa. E outro, os custos não mudam à medida que novas empresas entram ou saem do mercado. também pode não ser verdade. Se alguma dessas condições não for, dessas hipóteses, essas premissas não forem verdadeiras, aí a curva de oferta de longo prazo ela vai ter uma inclinação ascendente. Ela não vai ser mais horizontal. Quando que seria esse caso, né? Novamente, quando as empresas têm custos de produção diferentes, que é bem comum isso, ou quando alguns recursos que são utilizados na produção eles são escassos. Então, quanto mais gente está naquele mercado, menos disponível está aquele recurso maior o seu preço. Então, o fato de empresas estarem entrando ou saindo naquele mercado vai afetar o custo de produção das empresas naquele mercado, tá? E aí, um conceito importante o que é a empresa marginal, né? Empresa marginal é aquela que vai ser a primeira a sair quando o preço se reduzir. A primeira empresa que sair desse mercado é o que a gente chama de empresa marginal. É a que tem a maior custo. É a que tiver a maior custo total, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, olha só. Empresas que têm mais custo, de certa forma, elas têm mais dificuldade de entrar no mercado antes de empresa que tem custos menos elevados, né? Por questão de preço. Só vai entrar no mercado quando o preço é maior que o seu custo total unitário. Se você tem um custo unitário alto, custo total unitário alto, fica mais difícil de você entrar no mercado. Você tem que torcer para que o preço bata aquele seu custo total unitário para você entrar naquele mercado, certo? Então, quando o preço aumenta, ele estimula empresas de alto custo a entrar nesse mercado, o que vai aumentar a quantidade de abastecimento de mercado. Vai aumentar a oferta. e aí eu tenho uma relação positiva entre preço e quantidade ofertada no longo prazo, tá? Porque empresas têm curvas de custos diferentes. Quando aumenta o preço, empresas que têm custos maiores vão estar mais inclinadas a entrar naquele mercado, beleza? E aí as empresas que têm custo menor vão se aproveitar disso. E aí, como eu disse para vocês, né? Em alguns setores, a oferta de um insumo ela é limitada, ela é escassa. Por exemplo, terra, produtos agrícolas, tem uma quantidade fixa limitada de um determinado insumo. Então, quanto mais empresa está entrando naquele mercado, quanto maior a oferta, maior o custo daquele produto, tá? Isso vai aumentar o custo para todo mundo, vai aumentar o custo de mercado, tudo bem? E aí a gente também vai ter uma curva ascendente de oferta. Vai ter uma relação positiva entre o preço e a quantidade ofertada no longo prazo para remunerar esse custo maior aí. Porque quanto mais empresas estão entrando nesse mercado, maior o custo. Em tese, você seleciona as empresas, né? Quem tem uma curva de custo mais adequada tem mais incentivo a oferecer mais. Então, concluindo, ponto que maximiza o lucro num mercado perfeitamente competitivo. Num mercado competitivo, numa competição perfeita, custo marginal igual receita marginal. Sempre, o ponto de maximização de lucro é isso. Agora, numa competição perfeita, receita marginal é igual ao preço. Vimos isso. Então, um equilíbrio num mercado competitivo é sempre quando o preço é igual ao custo marginal. Isso daqui vai determinar a oferta nesse mercado, tá certo? Então, custo marginal, a gente viu que é oferta, é o custo de produção da unidade marginal. Preço é o que os compradores vão ter que pagar pela unidade marginal. Então, é justamente nesse ponto aqui que a gente tem o equilíbrio e isso daqui é eficiente. É o ponto que vai maximizar o excedente total dessa economia. Então, para resumir e encerrar. Então, uma empresa num mercado competitivo, num mercado perfeitamente competitivo, numa competição perfeita, ela é tomadora de preços. Ela não consegue influenciar preço. O produto não é diferenciado, tem muito comprador, tem muito vendedor, não tem custo de transação, não tem barreira de entrada nem barreira de saída. Tudo bem? Num mercado competitivo, o preço equivale à receita média e à receita marginal. E aí, para maximizar o lucro, como ela não tem influência no preço, ela vai escolher a quantidade na qual o preço é igual ao custo marginal. Preço, lembrando, que é igual à receita marginal. Certo? Portanto, o que vai determinar a oferta de uma empresa é justamente a curva de custo marginal, que a gente vai igualar o preço ao custo marginal. No curto prazo, uma empresa pode decidir parar de produzir alguma coisa momentaneamente. E ela vai fazer isso, igual a gente viu, quando o preço não cobre, quando o preço é inferior ao custo variável unitário, custo variável médio, assumindo que eu não consigo mudar os custos fixos, que eles são irrecuperáveis. Agora, no longo prazo, eu consigo alterar os custos fixos. Eles são, sim, recuperáveis. Se eu for sair do mercado, eu vou sair do mercado quando o preço for inferior ao meu custo total médio. E num mercado perfeitamente competitivo, onde eu tenho entrada e saída livre, sem barreiras de entrada e saídas aí, os lucros econômicos nessa dinâmica de entrar e sair gente, ele vai ser levado a zero no longo prazo. E nesse longo prazo, a gente viu que todas as empresas vão acabar produzindo a escala eficiente. O preço vai ser igual ao custo marginal, que vai ser igual ao custo total médio mínimo. Tudo bem? E choques de demanda têm efeitos diferentes no curto e no longo prazo. No longo prazo, não teria efeito. as coisas entrariam no equilíbrio, no curto prazo têm. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Problemas? Então é isso. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.